Uma outra forma de pesquisar cargos no mapa é através do campo de busca. Veja que ao começar a digitar, diversas opções de cargos aparecem. Eles aparecem exatamente como as pessoas escreveram. Por isso, nós vemos cargos com nomes diferentes, mas que são similares no mercado de trabalho, como este aqui ou este. Mas também pode acontecer de você começar a digitar um cargo e ele não existir. Isso acontece porque não tem currículos suficientes na base de dados, que tenham escrito cargo do mesmo jeito e emigrado de cargo. No menu do mapa, você vai ver uma breve explicação sobre o que é o serviço. Através desses e-mails, você poderá entrar em contato conosco. E pode compartilhar nas redes sociais usando os ícones do Facebook, LinkedIn, Twitter e Google+. Viu como é fácil? Não deixe de contar para a gente o que você achou do mapa Vagas de Carreiras. Basta clicar na aba laranja e preencher o formulário com as suas sugestões. A gente quer escutar você. Até mais! A gente se vê por aqui.